TV Fama Taon! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso TV Fama! Programa de hoje está em ritmo de treta, de barraco e também de entrevistas exclusivas. De hoje está recheado, tem de tudo. Quer um boi magia? Temos Daniel Oliveira. Você quer confusão? Ah, a gente está rendendo treta da confusão de ontem do MC Gui Sim. Parece que ele flagrou mensagens do Neymar, que era conhecido dele, com a ex-namorada. E além disso, a gente vai se informar sobre os últimos acontecimentos envolvendo Mirella Santos e Ceará, que tiveram a casa deles invadida. O que é que levaram da mansão? Quanto grande é o prejuízo? Você descobre tudo aqui no TV Fama. Mas antes, a gente vai dar boa noite para ela, que está sempre gata, bonita, inteligente, competente. Me faltam adjetivos para a Flávia Noronha. Boa noite. Muito obrigada. É recíproco, Fefito. Boa noite, Fefito. Boa noite, Brasil. Para você aí de casa, sejam bem-vindos ao TV Fama. Ao vivasso, hein? 21 e 31 já e com muita bomba nessa terça-feira, viu? Tiazinha! É, com a máscara mais uma vez, você vai saber por que a Suzana Alves resgatou o personagem ícone dos anos 90. O que será que aconteceu, hein? Seria um novo ensaio, por exemplo, para uma plataforma adulta? Daqui a pouquinho a resposta. Mas não é só isso que vai rolar no programa de hoje. Olha só como está recheado. Hoje no TV Fama, traída. Gabi Martins revela como descobriu o chifre. Vamos agora para o giro dos flagras. TV Fama não para, ó. Está de hora em todo mundo. Por exemplo, na Rafa Kalimann, já toda, toda, com sua nova fé, com o novo namorado, aliás, né? Curtindo o show da Joelma. Enquanto isso, Vitória Estrada é um verdadeiro avião. Linda, cheia de estilo, em desembarque de aeroporto lá no Rio de Janeiro. A gente tem o flagra. Vitória Estrada chegou toda no estilo ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Usando uma jaqueta de couro preta e óculos escuros, a atriz foi fotografada com uma amiga e ainda parou para conversar com alguns fãs que a reconheceram. Super simpática. A morena atendeu todo mundo. Após a polêmica com seu colega de trabalho, Manoel Soares, Patrícia Poeta foi fotografada sozinha em uma praia do Rio de Janeiro. Pensativa e até um pouco melancólica, a apresentadora passeou sem os sapatos pela areia usando um macacão verde. Além de caminhar, Patrícia ficou um tempo sentada, olhando para o mar. Alessandra Negrini aproveitou o domingo de Páscoa e também comemorou a data. Mas, claro, com uma boa cervejinha. Usando o moletom preto, a atriz estava acompanhada de um amigo em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. Sem maquiagem e super confortável, os dois passaram horas conversando. Mostrando ser fã de carteirinha, Rafa Kalimann curte show de Joelma a caráter. Usando um colar escrito Joelma, com brilho claro, a ex-BBB cantou, gritou e aproveitou. Mas, claro, que o que mais chamou a atenção foi o novo amor da musa. Estão apaixonados. Entre amigos, os dois curtiram a noite. Quem também aproveitou para curtir o show de Joelma foi a cantora Pocah. A beldade se jogou e abusou do look usando um macacão azul. Claro que o que chamou a atenção foi o corpão esbelto da morena, que ficou em evidência. Paulo Betti aproveitou para curtir o fim de semana com a namorada Dadá Coelho, em um shopping da zona sul do Rio. Sabendo da presença dos paparazzi, os dois mostraram o espetáculo que iriam assistir e ainda atenderam alguns fãs que estavam no local. Claro que antes eles aproveitaram para tomar aquele cafezinho gostoso com os amigos. Mostrando que também ama um passeio no shopping, Marcos Mion levou a família para curtir o dia no Rio de Janeiro. De calça jeans e camiseta, o apresentador curtiu, sorriu e brincou com os filhos para as câmeras. Natália Dill desembarcou no Rio de Janeiro toda sorridente. Isso porque, ao chegar, a atriz foi recebida com beijos do marido e de sua filha Eva. Usando jeans, camiseta e óculos escuros, Natália caminhou pelo aeroporto com uma mala de mão, enquanto a pequena estava no colo do papai. 22h18, agora vem a bomba de Gabi Martins. Entrevista exclusiva, hein? Só para o TV Fama, ela falou. Gabi Martins fala sobre separação. Até aí tudo bem, né? Mas ela vai revelar, pela primeira vez, como ela ficou sabendo da pulada de cerca do último namorado dela. Que, aliás, como a gente viu no começo do programa, né? Está de rolê agora com o MCG. Pensa numa mulher que tem fôlego. Minhas amores, tudo bem com você? Tudo. Amiga, como é que você aguenta? Você passou o dia inteiro gravando um clipe, cara? Oi, amiga. O dia inteiro gravando um clipe. Aí eu só troquei uma roupinha e já vim para cá direto, para curtir. Não, não, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Brasil. Que coisa incrível. Eu reparei uma coisa. Você está comigo tampado? Tampado. Eu e a Bia. É que as energias, né? A gente ficou com o Santeira recentemente, então já falou, pô, né? Para não dar nenhum problema. Você falou de relacionamento, mas você está numa vibração melhor. Graças a Deus. Eu acho que tudo acontece por um motivo e eu estou numa fase mais leve. Agora eu quero focar 100% no trabalho. Há cerca de um mês, depois de terminar o namoro com Lincoln Lau, a cantora usou as redes sociais para revelar que vivia um relacionamento abusivo com o gamer. Por que você resolveu expor tudo o que aconteceu? Eu acho que eu passei por muita coisa e fiquei calada, porque já tinha sofrido muito em outros relacionamentos. Então eu queria deixar em off as coisas, né? Tanto que foi uma surpresa para todo mundo. Mas quando eu terminei, logo depois o Léo Dias me mandou os prints, que eu havia sido traída, aí me magoou muito. Aí eu falei, não, eu acho que eu posso ser voz para muitas mulheres que passam por isso, por abuso psicológico, que já passaram e vão ter coragem, assim como eu, de se libertar. E agora você vai tomar mais cuidado com relação a isso? Ou seja, você já está preparada para um novo relacionamento ou você vai dar um tempo? Ó, no momento eu estou focada em mim, em trabalho, não penso em relacionamento. Eu acho que realmente agora eu preciso ficar um pouco sozinha. Não estou sozinha, porque a sua melhor amiga está aí, que é a Kay. A Kay, minha filha, nós duas vamos aproveitar a nossa solteirice. Como é que foi esse encontro de milhões que gerou vários sites? Mulher, foi o seguinte, eu vi que ela já havia terminado, estava solteira, falei, amiga, estou solteira também, bora sair juntas. Agora a gente combinou de sair de novo, agora encontrar com ela. E o outro está aí, amiga. Pois é, mas aí vem a amiga parceira que vai ajudar, a nossa amiga na hora certa. Quando lançou o Kilipe? Ah, dia 28, em todas as plataformas digitais. E o nome da música? Segredo. Não pode falar nem um pouquinho do que é, eu vi que tem detetive na história. Posso falar uma coisa que eu sempre escrevo o que eu passo, né? Então é essa a dica. Aê! De polícia, gente, isso aí pra você também que mora em casa ficar em alerta, tá? Vídeos mostram a invasão à casa de Mirela Santos. A modelo influencer desabafa desesperada. Roubaram joias, roubaram bolsas, roubaram e invadiram a casa dela enquanto ela viajava nessa Semana Santa. O assalto ocorrido na casa de Mirela Santos ainda está dando muito o que falar. As imagens das câmeras de segurança da residência foram liberadas hoje. Nas imagens dá pra ver um carro entrando pela garagem. O cachorro corre de um lado para o outro. Dois homens aparecem carregando o cofre da família. Em seguida podemos ver que eles estão em três. E o que chama a atenção é que todos os cachorros, inclusive um de porte grande, não ataca ninguém. É justamente aí que a polícia que investiga o caso está trabalhando com a hipótese de serem pessoas conhecidas e que sabem a rotina do casal. O assalto aconteceu na última sexta-feira enquanto a família estava viajando. Mirela Santos usou sua rede social para contar o ocorrido. Roubaram todos os nossos pertences, coisas. Sendo que a minha casa tem vigilância, eu pago vigia da rua, eu pago tudo e ninguém vê. Me roubaram joias, me roubaram bolsas, me roubaram relógio, me levaram o todo. Não é só o valor. É o valor afetivo. Eram presentes da minha filha da infância dela. Eram presentes, aliança do meu avô que já faleceu, aliança de noivado que meu marido me deu. Eu perdi tudo, eles me levaram tudo. Eles não quiseram nem roubar o estante da casa. Só para se ter uma ideia, as bolsas que foram levadas de dentro do seu closet são todas de grifes. Uma delas custa em torno de 35 mil reais. Esse site que vende bolsas de desapego, tomem cuidado que eu vou puxar todos os números de serem. De cada bolsa que me levaram, que eu vou conseguir, eu vou puxar na loja, eu vou procurar. Nem que eu vá até o inferno, mas que eu vou pegar, eu vou. Ora, eu vou te falar que eu vi a Mirella desabafando, chorando, com a mão tremendo. Eu fiquei mal, que eu me coloquei na situação. Muitos bandidos aproveitam enquanto você de casa está viajando para invadir. Agora, o que me chamou a atenção foi que o bandido chegou pela porta da frente. Ou seja, será que ele não teria, por exemplo, clonado o controle do portão automático? Porque muita gente está fazendo isso, viu, Fefito? Você deixa com o carro com manobrista, você deixa o carro no estacionamento, o cara vai lá e clona o seu controle do portão automático. E às vezes a gente observa também a rotina da família, às vezes a gente próxima a pessoas próximas da família. O que me deixa assustado nesse caso da Mirella é que o lugar mais seguro que a gente tem, para onde a gente sempre quer voltar, é o nosso lar. A gente adora a nossa casa. Se sentir inseguro dentro de casa, invadido. Dormir com um sono intranquilo, porque alguém pode a qualquer momento entrar na sua casa de novo, deve ser muito desesperador, muito desesperador mesmo. E você vê, como ela falou, coisas que ela conquistou, como batalhando muito. A gente conhece a Mirella, ela já trabalhou aqui no TV Fama, ela veio de família simples, ela sempre trabalhou, conquistou seu dinheiro. Não que elas também, se fossem um rico, também merecia. Ninguém merece passar por isso. Mas é uma coisa, gente, que a gente se sente impotente, como ela falou, né, Fefito? É uma situação surreal. Mas todas as bolsas dela de grife tem número de série. Tem a série, né? Então, assim, é fácil de rastrear. Você que está aí recebendo bolsa de grife para algum bazar, se você vê alguma bolsa de grife muito cara por um preço muito barato, suspeite-se, porque provavelmente não é lisa essa bolsa. Tem que ver a procedência de tudo, né, Nelson? Eu, antigamente, era só o relógio que tinha a numeração, né, que você roubava até o relógio e sabia. Agora, o problema também é o seguinte, eles estão desconfiados, né? O marido dela falou, Damir, ela falou, eu estou achando estranho, porque o cachorro é gold, né, Flávia? É um gold, né? É manso, agradável e tal. Mas eles estão desconfiados desse tipo de informação. Eles vão viajar, pode entrar, pode botar até um... Olha o cachorrão lá, o gold. Para levar até o cofre, né? Tem que saber onde está o cofre, tem que saber que tem coisa valiosa dentro. Levaram o cofre, levaram o cofre. Eles sabiam que estavam procurando, né, Fefito? Eles sabiam, exatamente. Agora, fala assim, o cachorro abando o rabo, a gente conhecida. Não, às vezes não, porque é um golden. Golden é bonzinho, vai abandando o rabo para todo mundo, né? Bom, não tem mais tempo, Fefito. O assunto é pesado, mas amanhã a gente vai voltar aqui, ó, cheio de leveza e fofoca às nove e meia da noite, não é? Arroba Flávia Noronha. Isso aí, arroba Fefito, né? Arroba Nelson Rubens, ok. Ok, ok. Uma boa noite para você e até amanhã. Se Deus quiser. Tchau, Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil.